Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Denise do canal D.I.R. Estou aqui para gravar um pouquinho da nossa quarentena para vocês, ver como que está aqui a situação, a gente indo um pouco desanimado, mas é isso, não tem outra alternativa, a gente não pode estar saindo, tem que estar se protegendo, sempre, né? A gente que trabalha ali com caminhão fazendo entrega, por mais que a gente nos proteja, a gente está aqui resguardando no final de semana, mas segunda-feira está aí amanhã, né? E a gente vai trabalhar novamente como todos os dias e sempre nos protegendo. Você que é inscrito no nosso canal, eu te agradeço, muito obrigada por estar aqui assistindo nossos vídeos, acompanhando nossos vídeos e você que não é inscrito, está vendo esse vídeo agora, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, escreva lá, não deixa de se inscrever não, ative o sininho e acompanha a gente no nosso Instagram, que a gente está mostrando lá, em tempo real, tudo que está acontecendo com a gente, é arroba d, underline, estuda um pouco, 1507. Não esqueçam, galera, eu estou meio aqui, meio chateada, devido ao acontecido de ontem, da gente ter postado um vídeo e o YouTube foi excluído. Mas estamos aí, a gente não vai desanimar não, né? Vamos continuar, não vamos desistir não. Hoje eu estou aqui, eu estou aqui no fundo da minha casa aqui, eu estou aqui cuidando dos afazeres aqui e eu acabei de estender roupa, agora estou terminando de bater outra roupa, meu marido, o Renato, está lá na frente, está assistindo filme, lá que não tem outra coisa, a gente não tem nada para fazer e estamos aí. Aí, galera, já estou mostrando aqui para vocês, eu já lavei um pouco de roupa hoje, a máquina está batendo aqui, está batendo já a segunda remessa, né? Que eu deixo para lavar final de semana, mas estamos aí. Aí, galera, ó, nós está aqui, ó, assistindo um filme, não tem outra coisa para fazer, né? Mas é isso, ó, o Renato não quer aparecer hoje, hoje ele não está muito afim de falar? É verdade. Ele ainda está ainda chateado devido a acontecer, de ontem do vídeo, mas é isso, mas não vamos deixar nos abalar por isso, não. Então, galera, eu não poderia, não poderia ter de deixar de gravar pelo menos um pouco de hoje para vocês, para não falar assim, ah, porque excluiu o vídeo e não vai gravar vídeo. Pois não, eu estou aqui fazendo o meu papel, estou gravando aí para vocês, mostrando para vocês que a gente está aqui em casa, né? A gente não saiu e eu estou aqui fazendo, terminando de fazer, né? Umas coisas de casa, porque final de semana é o tempo que a gente tem para correr atrás das nossas coisas. E amanhã é outro dia, a gente vai trabalhar novamente, né? A gente vai estar mostrando para vocês aí, não vai deixar de estar mostrando. E como sempre, estamos aí, beleza? Espero que vocês comentem aqui, falem para a gente o que vocês gostariam, que a gente pudesse postar para vocês, o que vocês queriam que a gente fizesse, o que a gente fazia para vocês verem, tá? Deixem aí nos comentários. Eu agradeço as pessoas que vêm comentando aí nos comentários com a gente, tá? E muito obrigada de novo por tudo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá? E deixa lá seu like, vai nos ajudar muito a crescer nesse canal que a gente está começando agora. E é isso, pessoal. Espero que vocês entendam por que a gente está meio assim, que não é fácil também para ninguém. A gente vai ter nossos altos e baixos, com certeza, mas não é isso que vai nos abalar, não. Pelo menos na minha parte eu não vou me abalar por qualquer coisa, não. Tá bom? É verdade. É assim, ó. Elas não têm jeito, elas querem aparecer de toda a lei, né, Valentina? Branca? É isso aí, galera, ó. Inscreva no canal, deixa seu like, tá bom? Inscreva lá no nosso Instagram, arroba, dê, underline, tudo um pouco, 1507. A Valentina quer entrar dentro da câmera. Vou estar colocando para vocês aqui imagens dos nossos animais de estimação que a gente tem em casa. E aí, pessoal. E aí, vamos lá. Tchau Muito obrigada Por vocês estarem nos acompanhando Amanhã tem vídeo novo Não esquece Deixe seu like, inscreva-se no canal Siga-nos lá no nosso Instagram Arroba Dei o underline De tudo um pouco 1507 Não esqueça gente, muito obrigada por tudo Tá bom? Beijos Tchau Tchau